Fala pessoal, o Blitz traz mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está organizando a gaveta de aplicativos aí do seu Samsung A50 para você que tem interesse em estar organizando a gaveta de aplicativos mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples tá pessoal então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Simples ó, vem para a sua gaveta de aplicativos e aqui na gaveta de aplicativos pessoal você vai estar clicando nesses três pontos aqui em cima clicando nesses três pontos vai aparecer aqui essas opções de ordenar, limpar páginas, configurações, Galaxy, essencial e fale conosco aqui pessoal, você vai clicar em ordenar tá? Clicando em ordenar vai ter essas duas opções aqui de como você está aí organizando o seu dispositivo seu dispositivo não pessoal, perdão, a sua gaveta de aplicativos que tem aqui a primeira que é ordem personalizada você pode estar aí personalizando, está aí organizando a gaveta de aplicativos na sequência que você quiser ó, está adicionando aí os aplicativos onde você quiser como vocês podem ver ó, está aqui fazendo toda uma sequência, caso aqui até criei uma pasta aqui sem querer, só está removendo aqui ó você pode estar aí personalizando, fazendo toda aí uma sequência de aplicativos da maneira que você quiser tá pessoal e também tem aqui a segunda opção que eu realmente prefiro aqui, essa segunda opção que é em ordem alfabética que nossos aplicativos ficam aí todos organizados em ordem alfabética como vocês podem ver então pessoal, é basicamente esse o vídeo mostrando aí como você está organizando aí a gaveta de aplicativos então espero te ajudar, se você gostou do vídeo, deixe seu like, tamo junto e até a próxima!